Passam por aqui todos e tantas pessoas nos nossos sofás a contar as suas histórias e há histórias que nos tocam de forma muito especial. A Sara foi uma dessas convidadas e eu tenho a certeza de que se lembra dela. Uma menina que deixou aqui um testemunho de muita coragem. Sara Livramento nasceu com paralisia cerebral. Para os pais foi difícil aceitar o diagnóstico médico que garantia que a filha nunca ia andar nem falar. Mas não foi bem assim. De há 10 anos para cá, Sara pinta em casa e através da internet divulga os trabalhos dela. Anseia por ter um ateliê onde possa criar à vontade e mostrar ao mundo como vê a vida. Hoje, aos 30, Sara afirma que nasceu prisioneira do próprio corpo e talvez por isso um dos sonhos que tem é saltar de paraquedas para conseguir assim experimentar a liberdade total. No passado dia 13 de julho, Sara Livramento foi minha convidada e não contava com a surpresa que lhe preparámos. O que é que traz aí para esta menina? Diz, diz lá. Eu tenho aqui um voucher. Para? Que vale um salto tandem, que é um salto bilugar. Portanto, um salto para alguém que nunca experimentou e que pode ir à boleia experimentar a sensação da queda livre. Não é, Sara? Já estava aqui dentro das imagens a lembrar-me da alegria da Sara quando recebeu esta notícia, a notícia de que podia concretizar este seu sonho e saltar de paraquedas. É claro que ela realizou o seu sonho, mas nós não ficámos de fora. Fomos ver como é que as coisas aconteceram. Ora, veja comigo. Fomos ver como é que as coisas aconteceram. Sara, é hoje que vais realizar o teu sonho. Estás feliz, nervosa, com medo. Como te sentes? Estou feliz, um pouco, nervosa. E não tens medo? Nada. Quem é que aqui está mais nervoso, os pais ou a filha? Eu acho que é o... Eu falo por mim, eu estou mais nervosa, mas estou muito feliz. Não, não estou. Não, por acaso, não. Bom, Sara, estás preparada? Não. Não. Estou... Estou esperada. Então, bom salto e diverte-te. E aí Música Mário, como é que se portou a Sara? A Sara teve, como se chama dizer, ao mais alto nível, literalmente falando. Esteve muito bem, estava aparentemente calma, não sei como é que ela estaria lá por dentro, mas é natural que haja algum nervosismo, mas esteve ótima, seguia todas as indicações que nós lhe dávamos, esteve fantástica. Sentiste a liberdade total? Que muita felicidade. Estás feliz? Estou muito feliz. Que maravilha! Que maravilha assistir a este sorriso da Sara. A Sara tinha realmente este sonho. Ela que é uma jovem que tem conseguido, aos poucos, e apesar de, como ela diz, viver prisioneira no seu corpo, mas é uma jovem bastante inteligente e com muitas capacidades, já tinha descoberto o seu talento imenso para pintar. Aliás, ela foi, os seus trabalhos avaliados por um pintor, que disse, ela é um diamante em bruto, porque é realmente uma jovem muito talentosa, que eu espero que continue a desenvolver a pintura, a ter oportunidade de expor os seus trabalhos e, quem sabe, a conseguir até fazer exposições além fronteiras. Não custa nada sonhar e ela sonhadora é. Agora, concretizou este seu sonho, que era saltar de paraquedas. Eu, aqui a ver as imagens, tremi como varas verdes. Aqui! Imaginem lá, morreria, Deus me livre, não é? Ela não, estava ali satisfeita, contente. Eu fico muito, muito feliz por podermos ajudar a concretizar este sonho. Mando aqui um beijo muito grande ao Mário Parto, que está sempre connosco e nos ajuda sempre a concretizar estes sonhos. Um aplauso para o Mário. Obrigada, Mário. Mário Parto, Mário Parto, Mário Parto.